Música Por aqui é um verdadeiro salve se quem puder. São carros de passeio, motos, ônibus do eixo Ayanguera e caminhões. Muitos caminhões que vão da região do terminal do Jardim Novo Mundo para Senador Canedo. Alguns, principalmente aqueles que fazem o transporte de combustíveis, descem a Avenida Buenos Aires em alta velocidade. A avenida é a principal via de acesso à cidade de Senador Canedo através da região leste. Duas ruas movimentadas em volta da pracinha dão acesso à Avenida Buenos Aires. Aqui, como a sinalização está quase apagada, quem sai do residencial Vale do Araguaia e pretende ir para o Jardim Novo Mundo precisa ter coragem para cruzar a avenida. É que para ver os veículos que estão descendo ou subindo a Avenida Buenos Aires, o motorista que sai do residencial Vale do Araguaia precisa avançar na direção da pista. O movimento é intenso e o trânsito fica ainda mais perigoso nos horários de pico. Flagrantes como esse são comuns por aqui. O vídeo de uma câmera de segurança mostra que um motociclista descia a Avenida Buenos Aires, com destino a Senador Canedo. Ele foi derrubado pelo motorista do carro branco, que ia no mesmo sentido, mas que virou à direita para entrar no residencial Vale do Araguaia. Dono de uma oficina a poucos metros do cruzamento, Carlos diz que já presenciou vários acidentes, inclusive muitos com mortes envolvendo motoristas que trafegam pela Avenida Buenos Aires, com os motoristas que entram ou saem das ruas Joviano Borges e Blaudina Garcia. A minha oficina é muito próxima aqui, então eles vieram aqui, procuram se eu tinha visto alguma coisa. Eu falei, não, eu vi o acidente por lá porque a gente está muito próximo, então a gente acaba vendo o acidente. Então, quer dizer, trabalhar aqui perto, você acaba testemunhando muitos acidentes? A gente acaba sendo testemunha do acidente. Agora, nesse tempo que você está aqui, já viu muita gente sendo atropelada ou batidas aqui? Ah, e morte, entre morte também já há mais de 10 já. Eliane e o marido Edson chegaram para cá tem pouco tempo. Eles abriram a loja de peças para veículos tem cerca de um mês, mas estão assustados com a quantidade de acidentes no local. Toda hora é um susto, a gente sai correndo com medo de ser alguma coisa aqui, e a gente tem medo aqui também porque tem as proteções ali, mas não adianta uma carreta dessa descer aqui na alta velocidade carregada de petróleo, entendeu? Não vai adiantar. Aqui é muito perigoso, muito arriscado. A gente que está bem de frente, né? Me explica para a gente ali, uma situação igual a essa desse carro ali. No caso, ele sobe, aí vem outro que desce, aí um sai daqui, outro sobe ali, aí vai para cá, o outro desce para cá e é aquela confusão. Então, na verdade, assim, como o movimento é intenso, acidente, o risco de acidente é toda hora, né? Toda hora. E já teve várias mortes aqui, batidas, tudo quanto é tipo. Esse vídeo mostra um dos acidentes com morte no local. Atingido por um ônibus do eixo Ayanguera, o carro de passeio foi parar sobre a calçada. A câmera de segurança da loja de peças em frente registrou parte do acidente. Primeiro passou o caminhão vermelho e, em seguida, a câmera registrou o ônibus batendo no carro de passeio. O motorista do veículo pequeno morreu na hora. O acidente que provocou a morte do rapaz de 27 anos aconteceu por volta das 4h50 da madrugada. O ônibus do eixo Ayanguera vinha do terminal do Jardim Novo Mundo, na direção de Senador Canedo. Já a vítima fatal do acidente vinha de Senador Canedo, em direção ao terminal do Jardim Novo Mundo. Quando chegou aqui nesse ponto, que é bem movimentado, a gente vai até mostrar aqui, vamos atravessar aqui, Ney, para a gente mostrar aqui. O ônibus vinha de Goiânia para Senador Canedo. Nesse ponto aqui, o ônibus acabou pressionando o veículo. Inclusive, aqui tem pedaços do carro, onde estava o rapaz que morreu. Olha aí, tem vários pedaços e peças aqui do veículo. Aqui na frente, Ney, tem até mais pedaços aqui do carro também. Aqui tem o vidro que ficou quebrado. O carro veio parar exatamente aqui nesse local. Não se sabe o que aconteceu, mas o ônibus, de certa forma, teria pressionado o motorista, que jogou o veículo aqui sobre essa calçada. Inclusive, acabou arrancando, movimentando aqui terra e também placas de concreto. Agora, esse não teria sido o único acidente com vítima fatal aqui no local. O problema piora, porque lá naquela curva, lá em cima, Ney, vamos mostrar. Quando o pessoal que está vindo de Goiânia para Senador Canedo faz a curva, os caminhões e ônibus já descem aqui em alta velocidade. Agora eles estão percebendo, que a gente está filmando aqui, alguns motoristas reduziram. Mas eles descem em alta velocidade aqui nesse trecho. E aí acontece isso aqui, ó. O motociclista entrando de lá, aqui o carro entrando daqui. Olha a confusão, o risco, a todo momento que a gente percebe aqui, de uma batida nesse cruzamento, que é muito perigoso. Dono de vários imóveis na esquina, em frente ao local onde acontecem os acidentes, José Carlos diz que esse problema de batidas aqui é antigo. Ele tem imóveis na região há quase 20 anos. O problema aqui no cruzamento é tão sério que o José Carlos, que é proprietário dos imóveis, que fica bem aqui na esquina, em frente ao local, ele vem buscando ao longo do tempo encontrar mecanismos para tentar impedir os acidentes aqui. Aqui o toco foi colocado também para evitar que o carro entrasse aqui. Justamente, para tentar evitar que acontecesse uma coisa pior. Então, para amenizar qualquer coisa que acontecesse de um veículo. E aqui, o que é isso? Mostra para a gente aqui, José. Aqui são um tambor cheio de concreto também, para poder tentar amenizar qualquer acidente. Aqui também tem outro? Aqui tem outro. Aqui, nesse local, existia um pé de manga que foi derrubado por um carro. Isso aqui, o que o José está dizendo, que nesse ponto aqui, onde tem hoje uma rampa para cadeirante, tinha um pé de manga que foi derrubado por um carro. Por um carro. Um acidente noturno. Quando eu cheguei de manhã, o pé de manga estava caído e o carro em cima do pé de manga. Então, isso constantemente acontece. Então, o que eu quero pedir para as autoridades, ver o que pode ser feito para acabar com o problema. Porque aqui o pessoal propôs rotatória. Você acha que vai resolver? Eu acredito que não. Apesar de não ser engenheiro de trânsito, eu acredito que não. O ideal seria um redutor de velocidade. Isso para fazer os veículos chegarem aqui com uma velocidade menor. É, para fazer com que o veículo diminuísse a velocidade e no cruzamento tivesse a tensão para evitar acidentes. São tantas batidas e acidentes aqui. José, caminha comigo aqui por gentileza. Que tem até histórias curiosas. Esse poste aqui da rede elétrica, ele está bem na frente da placa, o sinal de pare. Só que isso aqui, na verdade, aconteceu o seguinte. Um veículo bateu no poste que ficava desse lado de cá. É, justamente. Um veículo bateu num poste que ficava do lado de cá. Ele não chegou a cair, mas ficou danificado. A companhia elétrica veio, tirou o poste danificado e colocou um novo ali. Eu ainda perguntei, mas a placa, depois tem que ligar lá para mudar a placa. E até agora não vieram mudar a placa. Então, na verdade, o poste da rede elétrica, ele ficava atrás da placa? Justamente, ficava atrás da placa. Devido a ter uma batida, um carro bateu nele, ele ficou danificado. A companhia elétrica veio e mudou ele para a frente da placa. Isso quer dizer que quem vem nessa rua acaba não vendo a placa de pare, porque o poste está bem na frente. E justamente numa das entradas mais perigosas que tem aqui. Essa que dá de cara com a Avenida Buenos Aires, que fica bem à frente aqui. Então, na verdade, vocês precisam de um socorro do trânsito geral aqui. É, nós precisamos que as autoridades venham ver o que pode ser feito. Mandar um gênero de trânsito aqui para poder resolver o problema. Edson mostra um projeto da Prefeitura de Goiânia, que pretende colocar uma rotatória no local, ligando as ruas Joviano Borges e Blaudina Garcia à Avenida Buenos Aires. Para quem testemunha os acidentes frequentes no local, a rotatória pode piorar o problema. Moradores e comerciantes da região afirmam que uma lombada eletrônica poderia ser melhor que a rotatória. Vai ficar enganchado, né? Vai ficar parado. Aí para na rotatória, vem um caminhão, um carro, vai bater atrás. Então, o melhor seria uma lombada eletrônica. Quer dizer, tem que criar um mecanismo para reduzir a velocidade. Para reduzir, porque a rotatória aqui não vai resolver, não. Vai vir caminhão lá carregado, não vai conseguir parar. O que é que vai acontecer? Entendeu? Vai acontecer um acidente pior lá atrás ou então para cá, entendeu? O que é que deveria ser feito? Eles colocaram o que? Redutor de velocidade. Aí sim, com câmera. Para quê? Porque parece que o brasileiro só aprende levando multas, entendeu? Então tem que colocar um radar aí para diminuir a velocidade. Exatamente, isso mesmo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri